Fala galera Tricolor, sou o Vinícius Toledo, estou aqui para um bate-papo rápido com vocês sobre a nossa estreia no Campeonato Brasileiro 2020. O Fluminense amanhã enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre às 19h com transmissão ao vivo do canal Premiere e também do canal Sport TV. Então o pessoal que ainda não sabia dessa está aí, que ainda não é assinante ou não pretende também assinar o Premiere, mas no Sport TV muitos eu sei que tem, então no Sport TV vai passar ao vivo esse jogão que o Fluminense já entra subestimado pela mídia. Estava vendo hoje uma enquete no portal Globosport.com, os comentaristas da Globo ali, incluindo o técnico Muricy Ramalho que foi campeão com o Fluminense em 2010, Paulo Nunes, Alex Escobar e outros, todos eles, foi a única unanimidade inclusive da rodada, na opinião deles ali, a única unanimidade foi a vitória do Grêmio sobre o Fluminense. Então nessas horas aí que o Flusão costuma calar a boca de todo mundo. E assim espero que o Fluminense amanhã entre na Arena do Grêmio com muita vontade, com poder de decisão realmente, para que a gente estreie com o pé direito. O Fluminense precisa pra caramba dar uma resposta, não só para a sua torcida, mas também para todos. O trabalho do técnico Odair Helman é um trabalho que não me agrada muito. O elenco também não é um elenco tão farto de opções, há algumas limitações, acho que o Fluminense precisa contratar um lateral direito para repor a saída do Gilberto. O Calegari leva o fé no garoto, mas acho que seria um reserva imediato de um possível reforço. Amanhã, por exemplo, tudo indica que o Odair deve mandar ali o Igor Julião como titular da lateral direita. Eu já nem preciso mais falar o que eu acho do Igor Julião. Por mim, nem estaria no Fluminense, e estou falando do jogador de futebol, não estou falando do cidadão Igor Julião. A gente está aqui para analisar futebol, porque às vezes as pessoas misturam a questão política, tudo não tem nada a ver. O Igor Julião está no Fluminense desde 2013 e nunca engrenou. Mas, se é ele que está agora, amanhã, vou torcer para que ele seja o melhor em campo, e que de repente faça o gol da vitória. É assim que a gente tem que ser, entendeu? Mas, eu não levo fé nele. Mas, se vai entrar em campo amanhã, eu estou torcendo por ele e por todos os outros que vão representar as três cores que traduzem tradição na arena do Grêmio. Jogo duro, jogo difícil, não dá para a gente dar mole ali com o Diego Souza. Tem o garoto Pepe, acho que é Pepe, se eu não me engano. Tem outros bons valores ali, o time do Grêmio. Mesmo sem o Everton Cebolinha, é um time muito enjoado. É um dos favoritos, não só para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas também para, de repente, ir longe ali na Taça Libertadores. A gente tem aí no Campeonato Brasileiro o Grêmio, o Flamengo, o Atlético Mineiro, talvez. Palmeiras, eu vi alguns jogos do Palmeiras aí e não gostei muito não, galera. Não sei vocês aí, é um bom time. Não acho que seja um time massa assim que, ó, porra, é um esquadrão. Não, não é. Eu vejo o Flamengo, o Grêmio e Atlético Mineiro no nível maior, melhor até, do que o do Palmeiras. Então, vamos lá. A tabela também, né, galera? O Fluminense pega o Grêmio amanhã, quarta-feira pega o Palmeiras aqui no Maracanã, depois o Internacional no Maracanã. Aí depois a gente sai na quarta rodada para pegar o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. E depois, na quinta rodada, o Atlético do Paraná lá em Curitiba, naquela grama sintética. E, muito provavelmente, depois do Atlético do Paraná, deve ser o jogo da Copa do Brasil contra o Figueirense. Que está ali, a CBF reservou a metade da última semana de agosto, justamente para a disputa dos jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Então, o Fluminense deve jogar contra o Figueirense no dia 25, numa terça, 26, numa quarta ou 27, numa quinta. Aí a CBF ainda vai anunciar, deve até anunciar já, acho que na próxima semana a CBF deve anunciar as datas e os horários dos jogos de volta. O Fluminense que perdeu o jogo de ida para o Figueirense por 1x0 lá em Florianópolis. Mas tem totais condições, mesmo não jogando o futebol dos sonhos e tudo. Mas o Fluminense tem a obrigação de passar por cima do Figueirense no jogo de volta da Copa do Brasil. Isso aí não dá para admitir qualquer resultado que não seja, no mínimo, uma diferença de dois gols, que é o que a gente necessita para avançar direto. Se vencer por apenas um gol de diferença, vai para os pênaltis. Lembrando que, na Copa do Brasil, não há aquela regra do gol qualificado, onde o time visitante, marcando um gol na casa do adversário, vale por dois, dobrado. Então, não existe isso aí mais na Copa do Brasil. Então, o Fluminense tem totais condições de avançar a quarta fase da Copa do Brasil. Na verdade, não é nem questão de ter totais condições. É uma obrigação, até por questão financeira, que tem a questão da premiação, que é um valor que depois eu vou buscar e amanhã até falo para vocês na live pós-jogo, já estou anunciando aqui, vai rolar live pós-jogo amanhã, depois do duelo entre Grêmio e Fluminense. Aí, de repente, por volta de 21h30, 21h40, a gente vai anunciar no SAIS, vai criar o evento aqui. Então, conto com a presença de todos vocês, com todo mundo aí se inscrevendo no nosso canal, deixando um likezinho. A gente precisa dessa força de vocês. O pessoal que me conhece sabe que eu não sou de pedir essas coisas, mas, assim, a gente precisa. Aqui no YouTube, a gente está precisando muito crescer e a gente conta com vocês, para que a gente possa seguir o nosso trabalho de forma muito correta e sempre representando um pouco a vontade de muitos que acompanham aqui o nosso canal, porque os comentários de vocês são de extrema importância para a gente. O retorno que vocês dão no chat, comentando ali no campo de comentários aqui dos vídeos, a gente precisa para caramba desse feedback de vocês. A gente vai dar uma ajeitada aqui no nosso YouTube, aos poucos, dentro de 15 dias aí, vocês já vão sentir algumas modificações. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui na base do improviso. A gente está preparando vídeos com edições e tudo sobre temas específicos, como não só do futebol dentro de campo, mas também com relação à questão financeira, de marketing, gestão, de tudo. Eu acho que é dessa forma que a gente precisa trabalhar, não apenas ficar dando notícia. A gente tem que manifestar opiniões e, em alguns casos, apontar situações reais, com base em dados oficiais do próprio Fluminense, que às vezes disponibiliza para o público e a grande parte da torcida não entende, não compreende ou também não possui conhecimento. Às vezes, a velocidade é tão grande de informações, de notícias, de publicações que acaba passando batido. E a gente está aqui para isso, justamente para não deixar passar nada batido. Está na hora da gente debater o Fluminense de forma muito séria. Está na hora da torcida fiscalizar, cobrar o que tem que ser cobrado e até aplaudir o que tem que ser aplaudido. E é isso. Assim é que a gente vai reconstruir o Fluminense. Se associando também em massa, mas sempre cobrando o que tem que ser cobrado. É dessa forma. Se não for dessa forma, não adianta vir com o papo furado. É isso aí, galera. Um grande abraço. Saudações, tricolores. Estamos juntos. E conto aí com o apoio de vocês, hein? Valeu? Um abraço.